Assembleia de Técnicos Administrativos, Quadro, Cultura e Arte, entrega de documentos sobre a suspensão do calendário acadêmico. Esses são os destaques do telejornal Erja Online de hoje, que já está no ar. Olá, está começando mais um telejornal Erja Online. Aconteceu hoje, aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mais uma Assembleia de Técnicos Administrativos. Nossa repórter, Daiane Pozzoli, traz mais informações. Aconteceu hoje, no Auditório 13 da UERJ, das 14h às 17h, mais uma Assembleia dos Sindicatos dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais, que está em greve desde o dia 13 de junho. Algumas das exigências são a implantação das alterações na carreira, reajuste emergencial de 22% e abertura de negociação para recomposição salarial progressiva até zerar as perdas. Nessa Assembleia, foi decidida em votação a suspensão do calendário eleitoral do sindicato até que a greve acabe. Essa Assembleia foi convocada e quais foram as principais decisões que vocês tomaram nela? Bom, nossa Assembleia foi convocada porque nós estamos em greve, deliberamos pela greve a partir do dia 19 de junho. E sempre que nós estamos em greve, as categorias reúnem-se para decidir e discutir sobre as atividades da greve. Então, nós que somos do Sintoperge, temos uma responsabilidade com a nossa categoria para que a nossa categoria avalie o momento que estamos passando, avalie as atividades que foram realizadas e, então, faça encaminhamentos para o futuro, para que a gente consiga a vitória da greve. Tá. E qual a expectativa para as próximas Assembleias? Bom, conforme a gente viu nesta Assembleia de hoje, nós aprovamos a continuidade da greve, aprovamos que amanhã nós faremos uma Assembleia comunitária, na quinta-feira nós estaremos na Secretaria de Planejamento, na terça-feira que vem nós faremos uma nova Assembleia nossa para discutir como foi o andamento dessa semana. E no dia 4 de julho nós estaremos indo ao Palácio Guanabara numa passeata de todos os servidores estaduais. A expectativa é de que com essas novas atividades que nós vamos fazer, nós consigamos romper o bloqueio do silêncio do governo do Estado e que ele apresente alguma coisa para nós, uma contraproposta, que possibilite a gente trazer para as nossas Assembleias, então, e dar um desfecho bom a essa nossa greve. Muito obrigada. Daiane Pozzoli para o Telejornal Erja Online. Agora, para quem gosta de música boa no quadro Cultura e Arte, Tamir Ziori fala um pouco mais sobre a turnê da banda californiana Maroon 5. E aí, gente! O Cultura e Arte de hoje traz para você tudo sobre os shows do Maroon 5. Isso mesmo, eles vão se apresentar aqui no Brasil no mês de agosto, na cidade de São Paulo, dia 26, Curitiba, dia 24 e Rio de Janeiro, dia 25. E a novidade é o mais recente álbum da banda, o Overexposen, que segundo o vocalista Adam, é o mais pop diversificado já feito por eles. O disco traz o já conhecido single Payphone e promete levantar do chão a legião de fãs que foram acompanhar de pertinho o talento dos rapazes. Outros sucessos já consagrados como This Love, Sunny Morning e She Will Be Love prometem dar as caras ao público, além da brilhante performance já conhecida de Adam Levine. Mas, como nem tudo é alegria, vamos à parte ruim. Para quem quiser assistir o show na Cidade Maravilhosa, só resta agora o famoso Comprei e Não Vou para conseguir o ingresso, já que as vendas oficiais acabaram ontem. Já em São Paulo e Curitiba, as vendas começam só meia-noite dessa quinta, então é correr para não perder. E para os mais novos, má notícia. A classificação etária no Rio e em Curitiba é de 16 anos, em São Paulo 14. Agora, para quem não quiser sair de casa ou não conseguir o ingresso, a boa vez vai passar na TV acompanhando o sofá de casa mesmo. Do mais, para quem vai ao show ou não, agora é contar os dias para agosto chegar logo. Hoje, representantes do comando de greve, formado pela ASDUERJ, Sinto Perde e DCE, foram até a reitoria entregar um documento solicitando a suspensão do calendário acadêmico, que tem o objetivo de garantir a reposição das aulas e finalização efetiva do período em curso ao fim da greve. Após aproximadamente uma hora e meia de espera, uma representante da subreitoria de graduação os recebeu e informou que uma posição só seria tomada após uma discussão interna na SR1, devido às divergências dentro da própria comunidade acadêmica. A gente quer passar. E com essas imagens eu me despeço de mais uma edição do telejornal OERJ Online. Não deixe de nos acompanhar no Facebook, no Twitter e no blog. Para todos uma boa noite e até a próxima conexão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho